Fala pessoal, tudo bem? Chegou muita novidade no site, parte do que chegou eu vou colocar no vídeo de hoje, tá? Isso aqui vai ser um aperitivo do que vai rolar na nossa segunda mini exposição, que vai ser domingo agora. Se você não sabe do que eu tô falando, o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde vai acontecer a exposição virtual, dentro do grupo. São muitas orquídeas, mais de 50 orquídeas diferentes, e hoje a gente vai ter um aperitivo do que vai ter. São plantas muito legais, muito baratas, raras, muita coisa bacana pra sua coleção, tá? Dá uma olhadinha aí, que eu acho que vocês vão gostar. Detalhe, todas elas vão estar num link só. O primeiro link aqui embaixo é o link pra você participar da minha exposição de domingo, e o segundo link é do catálogo do vídeo de hoje. Clica lá, que eu tenho certeza que você não vai se responder. Bora lá! Clica lá, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bora lá! Bubofilum odoratissimum. Essa daqui é a bubofilum mais perfumada que eu conheço. A floração dela parece um pompom, coisa linda, ela tem cheiro de melão. Muito bacaninha, gente. É um corte pronto pra florescer já na próxima brotação. Poucas unidades. Catiléia pão de açúcar pré-adulta. Com avarias, tá, gente? Tem manchinha na folha, algum detalhezinho. Gente, alguns exemplares estão bem encorpados, outros menores. Quem for comprar na primeira vai levando os maiores exemplares. Planta linda, floração pintalgada, perfumada e floração durável. Esse lote veio com um preço muito baixo. Não pode faltar na sua coleção. Orquídea capuz de freira, faio Stankerville. Porém, essa daqui é a variedade Alba. Olha que coisa linda. É uma muda pequena, floração belíssima. É uma planta de porte maior, tá, gente? Ela vai crescer bastante. Terrestre. E é uma variedade rara, que é a variedade Alba. Coisa linda demais. Vou deixar o link aqui embaixo dessa planta terrestre fantástica. Microorquídea pleurotalis restrepioides. Gente, chegaram tolceiras enormes dela. Ela dá a floração em cachos com várias flores pequenininhas. E vai assim, ó, gente. Desse tamanhão, por esse preço que tá aí na tela. Coisa linda. Item de coleção, preço muito baixo. Mais uma plantinha rara, gente. Isso daqui é uma peristeria elata. Orquídea pomba da paz, pomba do Espírito Santo. Orquídea terrestre fantástica entrando aí no catálogo também. Olha aí, plantas de porte grande. Ela vai ficar agrandando. Floresce em cacho e ela é perfumada. A floração dela é essa que tá aí na tela. Coisa linda, hein? Só tem 10 vasos disponíveis. Também entrando aí no catálogo, a Phalaenopsis variegata. Mais uma vez. Essa Phalaenopsis, gente, é a coisa mais linda. Porque além da floração ser um espetáculo, ela tem essa folha variegata linda demais. Muda pequena a florescer mais ou menos em uns dois aninhos. Somente cinco vasinhos disponíveis. Spatoglots grapete. A famosa orquídea terrestre com cheiro de uva. Chegou uma caixinha dela. Coisa linda demais. Plantas saudáveis em floração no dia que eu tô filmando. Planta de cultivo fácil. Mais uma novidade aqui, gente. Um Cidium Sweet Sugar. Essa plantinha é sensacional. Super baratinha. E os exemplares vieram fantástico. Gente, olha a qualidade dessas plantas. E o preço é esse que tá aí na tela. Coisa linda demais. Não pode faltar na sua coleção. E vai desse jeitinho aí. Link aqui embaixo pra garantir a sua. Ou manda mensagem no WhatsApp. Essa Bulbophyllum é conhecida popularmente como Bulbophyllum medusa amarela. A ideia dela é Bulbophyllum vaginatum. Planta pré-adulta. Linda demais. A floração é sensacional. Vou deixar aí na tela pra vocês verem. Chegaram alguns exemplares. São cortes prontos pra florescer já nas próximas brotações. Preço lá embaixo. Floração maravilhosa. Essa é pra quem tá procurando vanda, mas uma variedade rara. Isso daqui é uma vanda de nome Lomboquensis. Coisa linda demais. Uma planta de coloração escura. Maravilhosa, tá? Muda pequena. Planta extremamente rara. Somente três vasos disponíveis. Pessoal, isso aqui é muda de vanda tricolor. Variedade suave. Ela tem uma coloração um pouco mais clara. Lindíssima a planta. Chegaram 15 vasos dela somente e também tá entrando aqui na nossa promoção de hoje, tá? Link aqui embaixo, foto da floração, esse espetáculo que tá aí na tela. Olha só o que tem pra hoje também, gente. Isso daqui é uma catileia, uma caticiclia. É a Iamadara, Sammy Evans. Gente, essa planta aqui é sensacional. Ela tem uma floração que parece enciclia. É extremamente durável. Uma coloração verde com roxa. Coisa mais linda, gente. Chegou somente uma caixa dela com preço muito baixo. Com pequenas avarias dos vegetais, tá? Link aqui embaixo pra garantir a sua. Essa planta não é novidade no catálogo, porém, esse lote sim. É um corte de dendróbion agregatum. Planta pré-adulta, floração fantástica, encaixos de flores amarelas. E é um corte, gente, recém plantado, mas bem encorpadinho, do jeito que vocês estão vendo aí na tela. Super baratinho. Link aqui embaixo. Mais uma novidade, gente. Bem bonita. Vou deixar a foto da floração aí pra vocês, gente. Cultivo extremamente fácil. Mais um item raro no catálogo. Bulbophyllum breviscapum. Planta linda demais, gente. Uma mini orquídea já pronta pra florescer. Um corte já bem encorpadinho. Difícil de encontrar essa plantinha. Pessoal, Bulbophyllum elacionotum. Essa daqui é uma Bulbophyllum linda, que dá floração em cachos. Ela parece a Bulbophyllum cariano, mas ela tem uma floração com a coloração bem mais forte. Coisa linda demais. Plantas prontas pra florescer. Plantas bem encorpadas e o preço bem baixinho. Vou deixar o link aqui embaixo pra você garantir a sua. Pessoal, tolceirinha linda de Bulbophyllum miniato. Alguns exemplares em floração. Planta de cultivo fácil. Floração belíssima. Floresce com facilidade. Brota muito. E tá com preço super baixinho, tá? Alguns estão até maiores. Quem for reservando primeiro vai levando os maiores exemplares. Bulbophyllum estrangularium. Olha que coisa linda, gente. A planta tá encorpadona, já vai nesse tipo de vaso aqui plantadinha. Seis vasinhos disponíveis somente e uma floração fantástica. Vou deixar o link aqui embaixo pra você garantir a sua, porque tá sensacional. Planta adulta já. Mais uma plantinha rara, gente. Essa daqui é a Celogene Lindleiana. Somente seis vasos disponíveis. Planta pré-adulta pronta pra florescer pela primeira vez no catálogo. Chegaram maxilaria skunkiana. Essa aqui é um corte, tá, gente? Planta recém-cortada. Porém, ó, todas adultinhas já prontas pra florescer. E algumas, maioria, na verdade, tudo com floração. Gente, orquídea negra fantástica. A mais bonita. A mais fácil de cultivar. E a mais em conta também. Aproveita. Então, eu tenho somente 12 vasos na promoção. Mini orquídea fantástica. Essa daqui é a Dinema Polybulbon. Uma planta de porte pequenininho. Linda demais. Já tá pronta pra florescer aqui, tá, gente? Coisa fina. Seis vasinhos disponíveis. Precinho lá embaixo também. Item de coleção. Descubra a fascinante orquídea estanhópia. Você já ouviu falar da orquídea estanhópia? Se não, prepare-se pra se apaixonar. Com suas flores exóticas e fragrância irresistível, essa orquídea é um verdadeiro espetáculo da natureza. As flores da estanhópiazão, conhecidas por sua forma única e cores vibrantes, que variam do amarelo ao laranja, com manchas e listras encantadoras. O melhor de tudo é que a estanhópia floresce de forma pendente, o que significa que você pode apreciar suas flores de baixo pra cima, como um show particular no seu jardim. Quer saber o segredo pra cultivar essa maravilha? A estanhópia adora ambientes úmidos e sombreados, sendo perfeita pra aquele cantinho especial do seu jardim, ou até mesmo para um espaço interno bem iluminado. Ela precisa de um substrato bem drenado e regas frequentes pra manter suas raízes felizes e saudáveis. Ficou curioso? Então não perca tempo. Deixe um comentário, curta este post, siga a nossa página e acesse o link na bio pra ver nosso catálogo completo de orquídeas. Venha descobrir todas as belezas que temos a oferecer e transforme seu jardim em um verdadeiro paraíso floral com a deslumbrante orquídea estanhópia. Pessoal, isso aqui é bubofilo lasioclon, porém a variedade semi-alba. Ela tem uma floração clara, é bem difícil, é uma mutação, na verdade, que deu na lasioclon e o produtor acabou fazendo aí cortes dela. Coisa linda, gente. Planta maravilhosa. A foto da floração é essa aí na tela. Cultivo muito fácil. Mais uma pra quem gosta das bubofilo. Essa daqui é a bubofilo Louis Sander. Gente, essa bubofilo tem uma floração grande, muito bonita, o aspecto bem exótico, coisa linda demais. Somente seis vasinhos disponíveis, link pra garantir a sua aqui embaixo. Orquídea com cheiro de coco, maxilaria, tenue e folha. Linda demais, muito perfumada e super em conta. Plantas prontas pra ver floração. Viu aí, gente? Quanta coisa bacana. Isso tudo que tá no vídeo de hoje você pode comprar direto no WhatsApp que eu deixei marcado aí na tela em todas as plantas ou se preferir no link que tá aqui na descrição do vídeo. Vocês viram que tem dois preços aí na tela? Então, o primeiro é pra você pagar no boleto ou cartão. Agora, se você preferir pagamento por Pix ou Depósito Bradesco, é o segundo preço que tá na tela aí que já tem aquele desconto maravilhoso. Ficou com dúvida? Escreve aqui embaixo e aproveita. Corre lá pro site porque esses itens do vídeo de hoje tem pouca quantidade. Abraço, pessoal. E até mais.